Olá! Bom, hoje então a gente vai começar um pouquinho sobre as leituras em andamento. Vou mostrar aqui para vocês o que eu ando lendo neste mês de fevereiro de 2024, também conhecido como mês do carnaval. Um bom momento para dar um gás aí nas suas leituras, hein? Entre um bloquinho e outro você pode pegar um livrinho para ler, não é? Enfim, vou começar mostrando aqui as cenas dos próximos capítulos e, na sequência, a gente faz o Você Escolhe do Mês. Então, vou começar mostrando para vocês o livro de fevereiro do nosso Desafio dos Doze Livros para 2024. Em janeiro nós lemos O Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Mangel, e em fevereiro nós vamos ler, então, Fedro de Platão. Os vídeos do Desafio dos Doze Livros para 2024 têm data certinha para sair no canal, sempre no último domingo do mês. Então, você já sabe quando vai sair a resenha de Fedro, dá tempo de ler até lá, hein, pessoal? É um livro bem curtinho, só para você ter uma ideia, ó. Nesta edição da Penguin, o livro mesmo é só esse miolinho aqui, tá? Depois nós temos um Sumário Analítico, antes nós temos aí alguns textos de apoio, mas o livro mesmo com certeza dá tempo de você ler até o último domingo do mês. E se você ainda não conferiu a lista do desafio, eu vou deixar o link para este vídeo na descrição do vídeo também. Dê lá uma olhadinha, de repente tem alguns livros ali que te interessem, você pode ler junto com a gente, e já sabe quando a resenha vai aparecer aqui no canal, certo? Muito bem. Eu já li e já fiz vídeo aqui para o canal para este livrinho aqui, ó. Essa aqui foi a primeira resenha de fevereiro, A Feira na Selva, do Henry James. Gente, que livro bacana! Isso é uma novela, e eu percebi nos comentários daquele vídeo que alguns de vocês não entendem muito bem o conceito de novela em se tratando de literatura. Uma novela é uma história que não é tão longa quanto um romance, nem tão curta quanto um conto. É a definição mais genérica e a que mais funciona, tá? Os próprios teóricos não concordam muito bem aí com as definições de novela e conto. Existe uma linha muito tênue que separa um do outro. Alguns teóricos vão dizer que é preciso que os capítulos se encerrem em cliffhangers, né? Em ganchos para os próximos capítulos. Mas existem inúmeros romances em que os capítulos funcionam dessa forma também. Então fique no olhômetro mesmo, tá? Se não é tão curto quanto o conto, nem tão grande quanto o romance, é uma novela, tá bem? E eu comentei com vocês naquele vídeo que esta novela aqui do Henry James me lembrou bastante O Deserto dos Tartarus, do Dino Butzatti, que é um dos nossos livros favoritos aqui neste canal. Se você ainda não leu este livro, aproveite para ler também. Já engate aí na leitura da Fera na Selva. Tenho certeza de que vai super funcionar para você e você vai levar um chacoalho nessa vida, tá? Veja lá o vídeo. E sim, pessoal, essa edição aqui está esgotada. Eu comprei há muito tempo. Não, eu não paguei 600 reais neste livro. Vocês também têm cada ideia. Olha só, este aqui eu comento com vocês no vídeo, que é um livro que é bacana vocês darem uma conferida quando estiverem passeando por um sebo. Existem outras edições mais antigas também que vai ser fácil de encontrar. E as duas edições disponíveis no mercado, esta aqui e a da editora Roco, estão disponíveis em e-book. Na verdade, esta aqui não está mais disponível. Vocês entenderam? Dá para ler em e-book e eu acho que está 11 reais. Precinho muito bom para você levar um chacoalho na sua vida aí lendo A Fera na Selva, tá certo? E o vídeo já está aqui no canal para quando você terminar a sua leitura. Tem spoiler? Sim, mas talvez valha a pena você acompanhar aquele vídeo para saber os spoilers. Talvez você só se interesse por essa novela sabendo exatamente do que se trata. Pois, muito bem, continuando, nós temos aqui também um livro do Blake Crouch. Eu já terminei esta leitura, provavelmente será a próxima resenha aqui no canal, pessoal. Estou falando de matéria escura. Este livro aqui, vocês se lembram dele? Uns 3, 4 anos atrás eu li um livro desse autor chamado Recursão. Foi um publi que eu fiz. E eu gostei bastante daquele livro. E nos comentários muitos de vocês me disseram que aquele livro não chegava nem aos pés da grande obra do Blake Crouch, que era matéria escura. Desde então eu fiquei de lado de olho para poder comprar este livro aqui, que estava esgotado naquela época. Gente, este livro aqui durante muito tempo apareceu disponível na Amazon e assim, meia hora depois ele sumia. Era impressionante. As tiragens saiam muito rápido. Eu sinceramente não me lembro como foi que eu consegui, mas provavelmente foi na estante virtual mesmo. Porque estava bem difícil conseguir uma edição novinha. Enfim, consegui uma edição novinha. Hoje em dia ele está mais tranquilo de se encontrar, mas num pressão meio salgado, tá? Ele está ali por volta de seus 60 reais. Para um livro da Intrínseca é bem caro, tá? E já fazia, sei lá, 3, 4 anos que eu queria muito ler este livro. Ainda não tinha pegado para ler. Consegui pegar agora neste mês de fevereiro. Então logo, logo a gente conversa sobre Matéria Escura, que é um livro bacana, mas vocês deixaram a minha expectativa lá em cima. E vocês sabem como é, né? Cria unicórnios, mas não cria expectativas, enfim. Então talvez isso tenha prejudicado aqui minha opinião a respeito deste livro, mas tudo bem. Logo, logo a gente conversa sobre Matéria Escura aqui no canal. Ficção Científica, tá? Já tem tempo que a gente não lia nada de ficção científica aqui neste canal. Acho que o último livro tinha sido Fundação e já faz um tempo também, né? Enfim, continuando, mais um livro que está no meu radar, mas eu ainda não comecei, ainda não consegui começar, né? Não peguei para ler. Então eu não sei se vai dar tempo de fazer vídeo para agora em fevereiro, ou se vai ficar para comecinho de março. Estou falando de Tremendas Trivialidades do D.K. Chesterton. Também já faz um tempinho que a gente não fala de Chesterton aqui no canal. No ano passado nós não lemos Chesterton. O último livro dele que nós comentamos por aqui foi O que há de errado com o mundo e foi em 2022. Logo, logo a gente comenta o Tremendas Trivialidades. Está estourando, né? Não está tão claro assim essa iluminação, mas enfim. O que eu saiba é um livro de ensaios do Chesterton, tá? Mas a gente tira todas essas dúvidas e conversa direitinho sobre ele em breve, certo? Para o nosso projeto de leitura Lendo Shakespeare, que está definitivamente na reta final, que só falta uma peça e depois a gente parte para os sonetos. Eu ainda não sei como é que a gente vai conversar sobre os sonetos, pessoal. Talvez eu divida em dois vídeos ou faça vídeos para ter alguns sonetos dele que são bem... Como é que vamos dizer? Não são exatamente complexos, mas eles dão um pano para a manga. Vamos ver direitinho ainda como é que eu vou fazer aqui com os sonetos do Shakespeare e a gente vai se falando. Mas falta uma peça. Uma peça que eu pulei, na verdade. Por ignorância, tá, pessoal? Faltava o Eduardo III, que é uma peça aí que não é considerada canônica do Shakespeare por muitos de seus estudiosos. Tantos outros já consideram como sendo uma peça dele ponto final. Então, por conta disso, né? Dessa discordância dentre os estudiosos do Shakespeare, essa peça praticamente não aparece em coletânea nenhuma. Eu acho que naquela coletânea com... né? Coletânea não. Naqueles livros da obra completa do Shakespeare traduzidos pela Bárbara Eleodora, deve ter Eduardo III ali. Eu não tenho mais aquele box, eu passei o meu adiante. Mas em português mesmo é bem difícil de encontrar essa peça. As três edições que eu encontrei na Amazon estão esgotadas e o prazo de envio deles não bateria aqui com o prazo da nossa resenha. Então, eu vou ler no original. Na verdade, aqui nesta edição aqui da Norton, né? Nós só temos textos sobre Eduardo III, só pra você ver. Eu já baixei uma edição pro Kindle, então a gente vai ler Eduardo III agora em fevereiro e encerrar de vez as peças do Bardo. Quem diria, hein? Fizemos vídeos pra todas as peças do Shakespeare. Mesmo as duvidosas aí também vão ter vídeo aqui no canal. E em março a gente começa a conversar sobre os sonetos. Pois muito bem. Pra nossa leitura literária da Bíblia, o próximo livro, gente, salvo engano, é Oséias. Vai aparecer em alguma sexta-feira aqui do mês de fevereiro, tá, pessoal? Peço desculpas aí pelo meu atraso mais uma vez. Em breve as coisas estarão aí nos eixos. Tudo certinho. E a gente volta a conversar sobre os livros do Antigo Testamento nas primeiras sextas-feiras dos meses. Enquanto vai ficar meio bagunçadinho, né? Mas o vídeo vai sair. Eu acho que é Oséias. Se não for, vai aparecer uma correçãozinha aqui na tela e é isso aí, pessoal. E aí, outras duas leituras em andamento nos nossos clubes de leitura, né? O primeiro deles é o Reading Club. Nosso clubinho de leituras de originais em língua inglesa nós estamos aí, ó, bem adiantados já na leitura de The Hobbit. Mas ainda dá tempo de você entrar caso você queira, tá? Este é um clubinho de leitura que funciona através do Apoia-se dentro de uma conta fechada no Instagram, tá? Então, quem tiver interesse em participar, dê uma olhada no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É o link do Apoia-se. Veja lá qual é a faixa certinha que te permite participar do clube. Assim que você entrar para o Apoia-se do canal, primeiro, muito obrigada, mas enfim. Assim que você entrar para o Apoia-se do canal, dê uma olhada naquele blog, tá, pessoal? Porque a nossa página funciona como um blog. Tem uma postagem lá em que eu coloquei o cronograma de leitura certinho e explico para vocês direitinho como funciona a nossa leitura. O link para o nosso Instagram, inclusive, está lá também, tá certo? Mas é isso então. Amanhã a gente vai conversar sobre os capítulos 7 e 8, só para vocês terem uma ideia, tá bem? Então é isso. Está sendo muito bacana revisitar essa história, gente. Olha o que é maravilhoso. E para o nosso clubão, né, o filme de literatura, Tatiana Feltrin e sua biblioteca, nós estamos lendo aí no mês de fevereiro Os Miseráveis. E estamos todos sobrevivendo, olha só. Sim, é um livro longo, sim, a gente deixou para fevereiro, já considerando aí o feriadão do carnaval, o tempo livre que o pessoal vai ter. E como a lista saiu em novembro, quem olhou ali para o livro de fevereiro e pensou assim, Hum, é grande demais. É melhor eu já começar a leitura? Já começou a leitura. E muitos dos que começaram a leitura em novembro já terminaram o livro. Mas tudo bem, essa então é a nossa leitura de fevereiro. Para mim é uma releitura, tem um vídeo muito antigo sobre Os Miseráveis aqui no canal. Em algum momento eu vou acabar dando uma melhorada naquele vídeo aqui para o canal também. Provavelmente só lá para o ano que vem, mas se você faz parte do clubão, já tem data certinha também para sair um vídeo completão sobre Os Miseráveis por lá, tá certo? Muito bem, agora vamos ao Você Escolhe do mês. Quem me ajuda a escolher as opções do Você Escolhe são os apoiadores do canal. Então a gente aproveita para agradecer ao pessoal mais uma vez. E desta vez, pessoal, temos aqui uma listinha recheada de coisas muito... Eu não sei como é que vocês vão fazer para votar. Desta vez eu não vou votar. E olha que eu voto no Você Escolhe também. Por mês eu voto. Mas de vez em quando me dá uma travada. Este mês eu não consigo escolher, gente. Vocês vão se virar escolhendo. Primeiro, olha só, a primeira opção é o Sol Também Se Levanta do Ernest Hemingway. Todo ano praticamente a gente lê um Hemingway aqui no canal. Se não está nos 12 livros, aparece em algum Você Escolhe. Sei lá, sempre dá um jeitinho de dar o ar da graça por aqui. Então talvez este seja o Hemingway do ano, o sol também se levanta. Acho muito bonito o título deste livro. Eu acho que é o livro do Hemingway sobre tourada, não é? Vocês estão bem na capinha aí do lado. Então deve ser mesmo, né? Na segunda opção, pessoal, um livro que eu adoro também, é o Seis Passeios no Bosque da Ficção do Humberto Eco. Um dos livros mais legais do Humberto Eco. E um dos livros mais legais sobre literatura, sobre livros, enfim. Um compilado de palestras que ele deu sobre o escrever ficção. Ele vai usar alguns exemplos bem específicos aqui. Se for o caso, a gente separa os livros que ele comenta aqui para ler também. Faz um projetinho aí a perder de vista. Mas a gente vê direitinho, pessoal. Para quem gosta de livros sobre livros, não fica muito melhor do que isso. Eu já comentei este livro aqui com vocês várias vezes aqui no canal. Mas eu nunca fiz um vídeo separado para ele. Então está aqui a oportunidade também na segunda opção desta edição do Você Escolhe. Na terceira opção, nós temos As Viagens de Gulliver. Toda vez que eu vejo este livro, não tem jeito. Eu me lembro da Fala Fernanda. Vocês conhecem a Fernanda? Ela está no Instagram. Vou deixar o link para o Instagram dela na descrição do vídeo. Enfim, é o livro favorito dela. Sempre que eu bato o olho neste livro, eu me lembro da Fernanda. É automaticamente. Mas então... É um classicão aí da literatura britânica, se eu não me engano, pessoal. Eu só não sei exatamente de qual país ele é escocês, tá bom? Enfim, nunca li nada do Jonathan Swift. Então, está aí a nossa oportunidade, certo? E na quarta opção, nós temos o Bellamy, do Gui de Mopassam. Gente, dentro do meu imenso poço de ignorância, eu acredito, mas eu posso estar enganada, tá? Que Bellamy é o único romance escrito pelo Gui de Mopassam. Ele era um contista, primordialmente. Mas que eu saiba, mas de novo, posso estar muito enganada. Este aqui é o único romance. Corrijam aí nos comentários, por favor. Como contista, adoro o Gui de Mopassam. Gente, ele tem um livro aqui no Brasil, daquela coleção listrada da Companhia das Letras, que é simplesmente delicioso. Aquilo ali não dá vontade de parar de ler. Eu adoro. Falta ler o romance dele. Então, está aqui também na quarta opção. E na quinta opção, gente, um livro que eu não conhecia, mas eu fui atrás aqui para me inteirar. O livro se chama As da Voz, de uma escritora chamada Doris Lessing. Nunca li nada da Doris Lessing. Durante um tempão eu tive aqui em casa um bilhete de loteria, um negócio assim, que é o livro mais famoso dela. E tive também uma biografia em dois volumes, que eu passei adiante sem ter lido, não sei porquê. Mas esse As da Voz aqui, pessoal, é o seguinte, é uma novela também, um livro curtinho, ele deve ter umas cem páginas no máximo, e é sobre a amizade dessas duas moças. Acho que elas são amigas de infância, vivem a vida inteira juntas aí e se tornam avós também. Então, está aqui na quinta opção para vocês. Agora, vamos combinar quando é que vai sair o resultado deste Você Escolhe. Vamos fazer um Você Escolhe bem rapidão, para dar tempo para a gente ler o livro até o fim do mês. Então, segunda-feira, pessoal, dia 12, ó. Então, vamos estar no meio do carnaval, hein? Então, na segunda-feira, dia 12, eu vou colocar o resultado que você escolhe lá no Instagram do canal. E prestem atenção, porque eu vou dar até uma modificadinha aí no modo desoperante, eu não vou mais colocar o resultado que você escolhe na grade de fotinhas fixas, tá? O resultado vai aparecer agora nos Stories, certo? Estou tentando usar mais os Stories, não sei se vocês perceberam. Então, o resultado que você escolhe vai aparecer em um Story no dia 12, tá certo? Segunda-feira. E aí, a gente já pega o livro para ler, e até o fim do mês a gente consegue fazer o vídeo aqui para o canal também, tá certo? Vamos lá, então. Vamos dar uma recapitulada aqui nas cinco opções. Primeira opção, O Sol Também Se Levanta, de Ernest Hemingway. Segunda opção, Seis Passeios Pelo Bosque da Ficção, do Humberto Eco. Terceira opção, As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Quarta opção, Bela Mi, de Guy de Maupassant. E na quinta e última opção, As A Voz, da Doris Lessing. Não deixe de votar, seu voto é muito importante para vocês perceberem que eu estou atirando por meio da mão. Este livro aqui do Guy de Maupassant, coitadinho. Precisa passar um paninho aqui. Bom, enfim, é isso então. Pessoal, não deixe de votar, seu voto é muito importante para nós. E eu vou encerrando este vídeo, vou ficando por aqui então. Mas antes eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal, e pedir desculpas mais uma vez também pela ausência da listinha de nomes. Eu estou atualizando esta listinha. Provavelmente no próximo vídeo a listinha já vai voltar aqui, tá? Mas o agradecimento é eterno. Então, muito obrigada de coração a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. E caso você queira se tornar um apoiador do canal também, já deixa aqui meu muito obrigada de coração. É só dar uma olhadinha no primeiro link que você vai encontrar na descrição deste vídeo, tá certo? Pessoal, um beijo grande pra vocês. Bom feriado juízo, hein? E é isso então. Segunda-feira sai o resultado que você escolhe lá no Instagram.